A Florezo tá na casa Kamekameha, Kamekameha As novinhas só faz vídeo para o Instagram Kamekameha, Kamekameha As novinhas só faz vídeo para o Instagram Para o Instagram Para o Instagram Rebola essa bunda gostosa, mostra-me uma ufogosa Xé, estás na moda, tem gás, tipo gasosa Feiticeira, cura minha ressaca Com beijudo e língua, amasso gostoso Xé, Rolex, tô no moleque, se vota no corpo, tô moleque Fugida ex, mostra tua flex Bate no grave, bate no grave Bate no grave, rebola novinha Kamekameha, Kamekameha As novinhas só faz vídeo para o Instagram Kamekameha, Kamekameha Kamekameha, Kamekameha As novinhas só faz vídeo para o Instagram Para o Instagram Para o Instagram Rebola, rebola e não para Rebola, rebola e não para Vem sarrando, vem quicando, vem jogando na minha cara Rebola, rebola e não para, rebola, rebola e não para Vem sarrando, vem quicando, vem jogando na minha cara De rolê na quebrada, cola aqui que nós quita Já falou o Adi, a novinha quer me dar O clima tá transparente, novinha sou delinquente Não brinco com a minha mente, só pausa com a minha gente Então quica só danada, desce só danada 110 ppm, desce só danada O grave tá subindo, novinha tá descendo O grave tá subindo, novinha tá descendo Kamekameha, Kamekameha As novinha só faz vídeo para o Instagram Kamekameha, Kamekameha As novinha só faz vídeo para o Instagram Kamekameha Tipo o Sangoku Hoje eu tô solteiro Não há baby boo Hoje eu tô na matança A primeira és tu Hoje eu te pego Tipo no bato Vejo como ela balança Hoje tá na casa A Felizu tá na casa E a bonda tá formada Drago na cabine Manda uma mini Sou o Mickey Xemine Dá uma coisa e as minas Traz-me um copo Bebo até ficar louco 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 Ok Vamos regressar pra esse mapa Kamekameha Kamekameha As novinha só faz vídeo para o Instagram Kamekameha Kamekameha As novinha só faz vídeo para o Instagram Para o Instagram Para o Instagram Kamekameha 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 Obrigado.